Fala galerinha, beleza? Eu acho que eu tô um pouquinho mal hoje, cara. Hoje não vai ter vídeo não, beleza? Tipo assim, tô meio mal, cara. Saúde! O que tu falou? Saúde! Nossa, velho! Ah, trolei! Hoje eu tô bem pra caramba! E bom, hoje a gente vai testar o deck do Atim! Saúde! Obrigado, mano. Eu vou preparar aqui o cenário e já vou. Seguinte, galera, eu sou o Nick e estamos aqui pra trazer mais um vídeo de Clash Royale. E o vídeo de hoje a gente vai trazer o Testando Deck YouTube! E hoje o deck pedido por vocês foi o deck do Atim, mano. Então se você quer que eu traga um deck de algum YouTube específico aí, comenta aqui embaixo, beleza? Já trouxe o deck aí da última temporada. Se você não assistiu, vai aqui no card ou no final do vídeo, beleza? Depois volta aqui. Se você preferir assistir esse, depois volta no outro. Que não é continuidade um do outro não, tá? Beleza? Então é isso aí. E a meta de like pra esse vídeo vai ser de 6 mil likes. E se batermos essa metinha, vamos ter continuidade nessa série. Lembrando, se você não for inscrito no canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo e se inscreva pra não perder mais nenhum vídeo. E como você já sabe, aqui o Nick é sem pensana, mano. O Nick é doidão de picolé purinho. Então vamos que vamos. Estamos aqui no Gogo... Gogo? Estamos aqui no jogo e o deck do Atim vai ser esse aqui. Cara, tudo bem que o Atim é um pouco complicado, né? Ele posta deck de lava, ele posta deck disso, daquilo. E o deck que a gente tem hoje é esse aqui, que eu até gostei porque... Minhas caixas estão bastante evoluídas, né? Então equilibrou um pouco aí. Até porque a gente está com 4.300 troféus, como eu havia dito pra vocês. E bom, então vamos jogar aqui com o nosso deck. E eu vou deixar a Lucezinha aqui, que eu sei que vocês gostam dela bastante. Ela estava aqui igual o periquito de papagaio, paragaios de periquito de não sei o que. Vamos deixar ela aqui, ó. Só como? Só vendo o vídeo. Vamos que vamos. Que doideira, Nick insano. Vamos lá aqui. Ó, eu vou colocar... Aqui, pariu. Não, não corre não. Isso. Pegamos ele na ponte ali e não deixamos ele nem correr. Já dá pra fazer um combinho aqui de morcegos, né? Vamos lá, vamos tentar alguma coisa aqui. Biadinho, biadinho. Eu ainda vou poder fazer o combo de mineiro com goblins lanceiros. Olha só que legal. A gente pega aqui, ó. Mineiro, mineira. Pá! Ah, biadinho. Ó, eu acho que... Ih, ele puxou errado, velho. Ele puxou errado. Gastou o zap ali. Os goblins vão matar com tudo. Muito obrigado! Doadinho! Cara, a gente é demais, velho. Olha só que deck bom que ele me deu. Beleza? Vamos tentar fazer essa doideira aqui. Olha só. A gente coloca os morceguinhos aqui na frente. Lucy, fica aqui que você tá me atrapalhando um pouquinho. Olha aqui. A gente coloca aqui também os goblins. Vai, goblins. Show. Show de bola. E olha só o dano que a gente deu. Mano, lembrando que a gente tá com quatro... Caralho, eu não vi esse mago elétrico, mano. Vamos colocar aqui, ó. Ai, pegou ainda ali. Ah, mano. Meia, meia, meia. Servir o número, né? Então esse número aqui é o número Chapirames. E, cara, com certeza essa partida vai ser nossa, velho. Beleza? Apesar que eu abandonei o Pai do Fogo, porque o Pai do Fogo tava me trazendo muito calor. Aí eu botei o Pai do Gelo. Que agora o Pai do Gelo, mano, esse quarto aqui fica geladinho. Vamos lá, vamos que vamos. Eu acho que eu vou colocar o Cavaleiro bem recuado aqui atrás. Porque essa P.E.K.K.A. vai vir entrando, regaçando. Vamos tentar dividir aqui. Beleza, cara. Que defesa linda. Que defesa linda. Vamos lá, vamos que vamos. Vamos, ceguinhos. Ai, que lindo, velho. Que lindo. Vai, vai. Mais um hit. Mais um hit. E, mano, essa torre já é nossa, cara. Não tem o que ele fazer mais. E já ganhamos com o deck do Atim. Saúde! Muito obrigado aí, o Atim, velho. Que deck da hora, velho. Bom, estamos aqui em outra batalha. A gente vai jogar contra o Brasil Union. Marco Polo, velho. Uau! Ele conhece a gente. Vai sair no canal! Beleza? Beleza? Só não faça-me da rage, viadinho. Vamos lá, vamos que vamos. Vamos ver se ele não vai me ganhar aqui, ó. Desgraça. Ai, eu vou colocar aqui. Ai, vai. Ai, eu coloquei um pouco tardio. Beleza, não coloquei tão tardio assim, não. Mano, vai dar muita berda. Vai dar merda, vai dar merda. Porque eu não tenho nada pra defender. Vai, moceguinho, vai, moceguinho. Pega essa mosqueteira. Mano, mano, que defesa linda, velho. Nossa, mano, cara. Eu não imaginei que eu ia conseguir fazer essa defesa. Beleza? Bom, mas a gente conseguiu, né? É isso aí que importa. Ele está numa puta vantagem de elixir. Tipo, de uns 6, 7 de elixir. Não sei se ele colocou esse gigante aí na doideira. Mas eu sei que a gente está muito encrencado, meu irmão. Vou colocar aqui, ó. Pega. Mano, mano, mano. Eu falei que a gente estava encrencado pra caramba, velho. Puta que pariu, desgraçado. Você sabe que eu sou BR. Deixa eu ganhar, caramba. Ah, mano. Se ele não me deixar ganhar, eu vou ficar muito boladão, hein? Porra, puta que pariu. Puta que pariu. Vou perder em live, em áudio, em vídeo. Ai, já estou até maluco, já da cabeça. Pega cá, filha da porta. Ai, coloca esse monceguinho. Detona esse gigante. Mano, delícia. Delícia. Cara, esse tornado já era pra ter saído há muito tempo. Beleza. Vamos colocar aqui, ó. Ai, cara. Ele tem tudo, velho. Isso que me dá raiva. Ele vai botar gigante ali. Olha só que merda que eu fiz. Ah, mano. Me desesperei. Puta que pariu, Nick. Puta que pariu. Eu estou colocando a carta como se eu fosse colocar no meio, seu burro. Caralho. Não, 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 não. Parei, 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 parei. Essa aqui já nem valeu, velho. Nem valeu, nem valeu. Vamos que vamos. Vamos tentar aqui usar e tentar ganhar mais uma vez, cara. Porra, puta que pariu. Só porque a gente estava ganhando de boas aqui, velho. Só que aí vem o desgramado e ainda vai zoar com nossa cara depois. Mas tá de boa, tá de boa. Valeu, valeu. Valeu. Porra. Era pra deixar eu ganhar, caralho. Porra, gente. Quando vocês me verem jogando aqui, por favor, deixa eu ganhar. Sabe que eu não sou muito bom nessa parada. Se eu chego aqui é porque eu chego. Caralho, ele deixou eu ganhar. Mano, que maravilha. Muito obrigado. Muito bem. Ah, o viado vai e trola a gente. Não é que o cara deixou a gente ganhar mesmo, gente. Então tá de boa. Ganhamos de três coroas aqui. Olha que maravilha. E agora, olha só. Trinta geminha, cara. Trinta geminha de boas. Vamos aqui. Vamos que vamos. Vamos batalhar mais uma aqui, beleza? E a gente tá subindo na cagados. Na cagados. Muito obrigado. Vamos lá. Vamos que vamos. Eu vou jogar agora um Xing Leng Pastel de Frango do Clã Klu. Eu joguei contra o cara do Clã Klu. Esse cara deve ser todo cagado, meu irmão. Não, que não é possível. Olha o clã do cara. Ei, meu irmão. Ô, tá doidão, rapaz? Que clã é esse? Fumador de mariola. Ah, cara. Ah, cara. Por que você foi lançar a flecha, ô vagabundo? Ainda tá me zoando, cara? Um cara que merece estar no clã não merece estar zoando ninguém, não. Caraca, maluco. Olha o clã do cara, cara. Não tem como, velho. Como que eu vou jogar contra o cara que tem um clã chamado Klu? Caraca. Opa, ele tá insano. Que doideira é essa? É, me deu bastante dano, né? Nossa, velho. Agora a gente que vai dar bastante dano nele. Hum, que peninha. Que peninha que você lançou esse tronco. Senão a gente tava fazendo você chorar agora, chorando. Vamos que vamos. Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar essa parada. Vou colocar aqui o coletor de novo. Vou colocar aqui, ó. Só pra... O que que esse cara tá fazendo? Não tô entendendo. Nossa, mano. Que flecha. Filha da puta. Ainda fica me zoando. Tá maluco? Tá doidão de aço, porra? No zonixano não, ô arrombado. Eu vou mutar esse cara. Vai tomar no cunho. Ah, ele tem tudo pra colterar, gente. Vocês que tão vendo, né? É mentira minha? É mentira minha? Não é mentira minha. Não é mentira minha. Ah, velho. Vai tomar no... Uh, também. Acabou. Acabou também. Três partidas ganha. Três partidas ganham. Caralho. Só ganhei uma aí. Não, ganhei duas, né? Porque o cara deixou ganhar uma. Não vale a pena ficar se estressando, não, gente. Eu vou falar pra vocês. Viu? Ó, ó. Tomei no cu. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você quer o próximo deck aí do YouTube, deixa aqui no seu comentário. E o comentário aí que tiver mais curtida, eu vou estar trazendo o deck, se possível, né? Que eu preciso ainda pedir aí a pessoa pra ver se eu posso usar aqui o nome dela e a imagem, beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, recorde de like pra gente fazer uma livezinha amanhã, beleza? Então é isso aí. Um abraço. Fui e valeu. Fui e valeu. Eu não fico entendendo essas coisas. Eu fico mandando dar gostei e dar like. É tudo a mesma coisa.